Bom, antes de começar eu gostaria de agradecer a todos que deram apoio ao vídeo por onde começar em Mega Man X E graças a esse apoio resolvi continuar Então muito obrigado e estamos aqui hoje graças a vocês Muito obrigado, muito obrigado Já falamos de escolhas antes Como as escolhas podem influenciar na sua jogatina independente do jogo Seja pelo caminho a seguir ou pelo personagem a escolher E essas escolhas são a marca registrada da série Mega Man Onde você escolhe a ordem dos chefes Qual chefe você quer enfrentar primeiro E como visto anteriormente Mega Man X trouxe a revolução para a série Com novas habilidades e uma infinidade de power ups Mas sua experiência sempre dependeu de por onde começar no seu jogo E qual o chefe mais fácil para se ter uma jornada saudável E vimos que em X1 Launch Octopus não seria a melhor delas E se você não viu, o que está esperando o cara? Vai lá, o link está no card aí Veja antes de começar esse vídeo Eu espero Beleza? Vamos? Ok Um ano depois do lançamento de Mega Man X Chega nas lojas Mega Man X2 E hoje iremos analisar a minha primeira escolha de chefes em Mega Man X2 Na pior, a melhor primeira escolha E lembrando sempre que essa lista tem base em minha experiência jogando Ou seja, minha opinião Se você tiver outra, deixe nos comentários abaixo E vamos começar! Como sempre temos a fase de introdução que inicia aí Ah não, carinha verde na moto não Não Todo mundo que faz vídeos tem que fazer referência a esse cara Tá no contrato E como uma boa fase de introdução aprendemos a atirar e por aí Epa! Iniciamos com o dash dessa vez Isso quer dizer que já temos uma das habilidades mais características da série X No início do jogo O que deixa a movimentação do Mega Man bem mais consistente Diferente do seu antecessor X1 Que a maioria dos chefes você tinha que enfrentar sem ele O dash Bom, passando por essa fase introdutória Somos apresentados aos 8 chefes que estão à disposição dessa vez Onde podemos enfrentar qualquer um deles para iniciar a jornada Sendo alguns mais fáceis que outros Quando se tem apenas um Buster Amigo O Life Padrão e o dash E lembrando sempre que estaremos mostrando uma suposição De que você não conhece o jogo Não sabe onde estão os itens Iremos do início ao fim da fase Sem desvios Avaliaremos a dificuldade que você teria Em atravessar a fase E avaliaremos também a dificuldade do Maverick Que no fim da fase se encontra Utilizando apenas o Buster Sem upgrades de vida ou armadura Então vamos começar Da primeira escolha mais fácil Para a mais difícil Em 3, 2, vai Começa logo Vamos, estamos atrasados Vai, vai, vai Acho que não é surpresa para ninguém Mas a fase do Wire Sponge É sim a mais tranquila de se atravessar Um bom tutorial de como utilizar sua nova habilidade no dash Já que temos essa chuva que fica te empurrando para trás E a melhor maneira de atravessá-la Adivinha? Com o dash É uma fase bem simples E se você não manja do jogo Comece por ela O Wire Sponge por sua vez Não é um chefe difícil Os padrões dele são bem visíveis E ele é fácil de acertar Recomendo sempre destruir essas coisinhas Que ele fica atirando na sala Ah, uma coisa que esse jogo introduz É o chamado Modo de Desespero Quando você tira uma boa quantidade de vida do chefe Ele muda o padrão E ataca com algo mais forte Que para o Wire Sponge É um mamão com açúcar desviar Ou seria um chuchu com açúcar Ah, ah Para mim ele sempre vai ser um chuchu Reste de Outra não grande surpresa eu acredito é Bubble Crab, dessa vez a fase de água não é tão ruim quanto antes, pra falar a verdade é bem de boas, tem peixinhos e águas vivas e peixão que você não necessariamente precisa derrotar, mas ele sempre vai estar seguindo durante a fase toda. Mas uma boa fase pra se treinar o dash, com pulos semi-precisos que debaixo da água aumentam o seu alcance, então use-o como um treino, de resto é bem de boas mesmo e bem rápido, só eu acho as fases desse jogo bem rápidas de passar. Bubble Crab sobe na lista, pois ele tem essa bolha de proteção que é bem chatinha, e bem, é só isso que ele tem mesmo de perigoso, de vez em quando ele solta esses mini Bubble Crab, E de vez em nunca ele ataca bolhas em você e tudo, que é bem fácil de desviar, o modo de desespero dele bem, eu não sei, ele fica mais rápido? Não consigo ver pelos padrões dele, no fim, use o máximo de limões possíveis para derrotar esse caranguejo esquisitão. Eu já comecei com o Will Gator várias vezes. A fase dele é mais puxada pela quantidade de inimigos e Ride Armors, yay! Aqui elas são mais úteis, e, ei, cara, por onde você vai? Ei, volta aqui, ah, não, ah, agora é só sair e, bem, é, hum, deixa eu sair dessa Ride, não, não consigo, pera, vou deixar ela de lado para, eita, você voltou, cara, sai daqui, não, pera, hum, como dizia, a fase tem bastante inimigos e muitos espinhos, uma pisada em falso, morte certa. Mas, até a sala do chefe é de boas. Odeio esses caras da porta. Will Gator ganhou posições, pois a batalha contra ele é meio chatinha, ele gosta de se esconder bastante, o que dificulta o acerto, e com isso a batalha só fica mais longa. Essas rodinhas que ele atira são fáceis de desviar, às vezes. E o cuidado aqui, com o modo de desespero, ele vira um turbilhão, destrói a parede e, veja só, vira um espinho que agora te dá dano. Legal! Bem, como dizia, com um pouco de prática você consegue derrotá-lo sem grandes dificuldades. Obrigado! Essa fase é bonita, hein? E Ride Armors, e aí, agora podemos... Ah, já tem que sair, ah, que chato. Essa fase é como a fase anterior com inimigos, espinhos e subchefe, olha só, isso deixa mais desafiador, né? E seja rápido para não ser esmagado pelos cristais, ou ser acertado por inimigos bem posicionados. Sério, esse cara aqui foi muito bem pensado. A batalha contra Crystal Snail pode ser bem complicadinha, já que ele gosta de te congelar e dar dano de contato em você. E quase sempre isso acontece, pois é difícil sair do gelo e desviar dele. Minha estratégia aqui é deixar ele tacar o gelo quanto ele quiser, eu fico aqui no teto. Aí desvio das investidas e quando ele sair, BAM! na cara dele. O modo de desespero de Crystal Snail deixa tudo lento, mas ainda assim não é tão ruim. Com um pouco de prática você derrubará esse caracol caramujo. Esse cara aí, de boas. Próximo dia. Próximo dia. Estamos chegando no topo das dificuldades e nela encontramos a fase do Flamestag. O vulcão com pulos precisos, inimigos relativamente fortes e auto-scroll. É, quase isso. Nessa fase você tem que ser fast. Olha, um coração ali, vou tentar pegar e epa, olha a lava vindo. Oh meu Deus, corre, 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 ufa. Quase virei assado de Mega Mano. Mais pulos precisos e... Essa parte é genial. A parede solta gás e o inimigo traz o fogo e acende. Crédito aos desenvolvedores. Devido a lava você pode morrer fácil, mas a fase não é longa e logo estará no chefe. Flamestag é o Sigma do X1. Ele gosta de ficar em zig-zag pela sala. Já no início da luta, não pule. Ele vai pular por cima de você sempre. Aqui o padrão é mais puxado de pegar. Precisa de reflexos rápidos e um pouco de sorte às vezes para não tomar dano por contato. E esse super mega ataque do desespero dele? Depois de algumas tentativas você conseguirá derrotá-lo. Mas a partir desse chefe, não sei se seria a melhor escolha para você iniciar o jogo. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Magna Centipede é estranha, é tipo uma base de segurança que se você é detectado coisas ruins acontecem, e tem esses blocos que podem te esmagar facilmente se estiver distraído, e olha um subchefe, uma espada em 3D, uau, ela é meio chatinha mas nada muito difícil, bom não fui cauteloso e saí correndo nessa parte, não ligo, hey outro subchefe, esse eu acho mais fácil que a espada pois é de boa de prever seus ataques, só é demorado mesmo, cuidado para não cair aqui e assim chegamos no chefe. Magna Centipede é estranho, assim como sua fase, ele fica se teleportando pela sala e te puxa e te joga coisinhas, eu percebi que quando se dá um tiro carregado nele ele toma um stun e se teleporta bem na hora, se você tiver um timing bom, essa batalha fica suave, até o modo de desespero, que ele te puxa e começa a arrancar seus poderes, você fica sem tiro carregado, sem pulo alto, sem dash, uma porcaria, mas a partir daqui usando a tática de acertar ele assim que ele aparece, tem que ser ligeiro e ter sorte para ele aparecer sempre na parte de baixo, essa centopéia estranha vai pra vala, mas sem saber desses esquemas você vai perder algumas vidas com ele com certeza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A fase de Overdrive Off-Street é simples, caminho simples e motinha, é, saudades carinha verde. Mas Chipola, se a fase é simples, por que ele tá tão alto na lista? Bem observado meu querido inscrito. A batalha contra Overdrive Off-Street é o Chan. Ele corre pra lá, pula pra cá, taca coisas aqui e acolá. Sem preparo você vai tomar uma surra desse avestrãs. É uma batalha suada. Minha estratégia aqui é tentar jogar ele pra fora da tela, assim ele aparece lá de longe e tenta pular em você. Um belo momento para um tiro carregado. A partir daí, reflexos rápidos, um pouco de sorte e tiros certeiros deitam esse avestruz super desenvolvido. Mas como primeira escolha, não vai nele não, vai só se frustrar. Pela surpresa da nação, talvez. Vamos analisar tudo que tem de errado na fase do Morph Moth. Número 1 Inimigos chatonidos, já no começo. Número 2 Subchefes, sim, no plural. Você enfrenta esse inseto que possui um robô velho e você consegue acertar ele quando você destrói o robô. Ah, você só acerta o robô em um ponto específico. Ah, e se você derrota o robô e não acerta o inseto, que é pequeno, ele possui outro robô e o processo se repete. Sério, quem teve essa ideia? Número 3 Esses insetinhos verdes. Se não bastasse subchefes, tem esses inimigos que são pequenos. Seus tiros passam por eles, a não ser que seja um tiro carregado ou eles pulem. E quando você tem uma salinha cheia deles, é chatinho. Número 4 Outro subchefe igual ao anterior. Por quê? Por quê? Pra tomar mais tempo. Número 5 Número 5 Olha esse carregue na porta do chefe. Legal. Pensando assim, a fase é puxada para uma primeira jogatina. Aí você pensa, o chefe será de boas, né? 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 Morph Moth começa a luta com essa coisinha aí que fica balangando e tacando lixo aleatoriamente, que pode ou não te acertar. Às vezes ele cai no chão e pode ou não te acertar no processo também. Ah, e quando ele volta, ele fica sugando lixo em volta dele até ele crescer. Nessa hora, é bom você saber usar o seu dash, meu amiguinho. Porque para se esquivar, você deve ficar circundando ele assim, dando voltinhas, até ele parar. Às vezes ele dá uma volta, beleza. Às vezes ele dá três. Ah, desafiador. Às vezes ele dá cinco voltas. Não sei se tem um jeito de prever essa quantidade, mas se você não for bom nos seus pulos, você vai apanhar. E estamos só na primeira parte da luta. No modo de desespero, esse insetinho se torna o chefe de verdade e Morph Moth já chega atacando o pó de pilim-pim-pim maligno. E tira um dano legal, mas nada quanto um laser que ele ataca em seguida. Mas nada quanto CONTATO não encosta nesse chefe. Ou então, é vala. Me tirou os seis tracinhos desse abraço. Tomei game over até entender o que fazer. Na primeira parte da batalha, ataque como se não houvesse amanhã. Tente chegar o mais rápido possível na segunda parte da batalha. Seja rápido nos seus pulinhos. E assim que chegar na mariposa, passe por baixo dela para se esquivar do pozinho. E fique em média distância para ele atacar o laser para baixo. Que burro, né? Repita o processo e não encosta nesse chefe. Com um pouco de sorte e tentativas, você vai derrubar essa mariposa do satanás. Conclusão, sua pior primeira escolha em Mega Man X2 é Morph Moth. Na minha opinião. A fase é chata, com subchefes chatos, inimigos chatos e um chefe que depende de sorte e precisão. Sem upgrade de vida, é um desafio e tanto. E por isso estamos aqui nesse vídeo. Para nos desafiar, desafiar nossas habilidades. É difícil, mas nada é impossível. E Morph Moth, vá para o inf... Ei, aqui é o Chaps e espero que tenham gostado. E não se esqueçam de deixar aquela avaliação positiva aí embaixo. Comente o que gostou e o que não gostou. Se concorda ou não com essa análise de dificuldades dos chefes de Mega Man X2. Você gostaria de um jogo que eu faça algo parecido? Quanto mais apoio, mais incentivo terei para trazer coisas desse tipo. Esse vídeo deu trabalho, então... E se inscreve aí, clicando nesse botão vermelho gigante aí. Ative o sino doido também. Acompanhe minhas séries de jogatinas. E se tiver condições financeiras, seja um membro do canal e ganhe algumas recompensas. Obrigado a todos vocês que assistiram e apoiaram esse tipo de vídeo. Muito obrigado mesmo. Vejo vocês na próxima. Valeu. Falou-se.